Tá vendo essa delícia aqui? É um escondidinho de morango com chocolate apimentado, pra apimentar sua noite de amor. Olha aqui, bora pra receita! Bora provar o que é hoje! Olá coleguinha! Bora provar o que é hoje? Uma delícia de sobremesa para o dia dos namorados. Essa faz parte de mais de 30 receitas do meu novo ebook. Receitas Calientes para você apimentar o seu noivado, namoro, casamento. Errei a ordem. É namoro, noivado, casamento. Pra você, ó. Hum, é em casa, né? Delícia! Bora provar essa receita agora! Vamos fazer, é um... O que é? Não sei. Olha só que delícia! Pra um cantarzinho de dia dos namorados, essa receita aí é um escondidinho de morango com chocolate. Que pensa numa delícia! E é essa que a gente vai fazer agora! Vamos para os ingredientes! Olha aqui, vamos começar aqui no foguinho, né? Nem vou ligar o fogo ainda, mas vamos botar uma latinha de leite condensado, uma caixinha. O que você preferir? Bota o braço pra filmar aqui. Rapa bem, pra não desperdiçar nada. Pratinho. Se for, eu vou botar direto da caixinha. Tem que espremer bem a caixinha. O que que vai aqui? Uma colher de manteiga, sem sal, né? Sempre, quando é pra receitas, são... Manteiga... A gente usa manteiga sem sal. Vou botar duas colheres de geleia de morango com pimenta. Hum, isso aqui é pra esquentar, né? Esquentar à noite. Sobremesa, último prato, tem que dar um gás, né? E... É geleia de morango com pimenta, tá? Se você tiver só geleia de pimenta, que ela é um pouquinho mais forte. Daí você bota uma colherzinha só, tá? Essa aqui é bem suave. Vamos colocar aqui, quatro, três colheres de chocolate em pó. Cinquenta por cento, isso aqui. Mas você pode fazer com o chocolate que tiver em casa, tá? É que quanto mais amargo o chocolate, mais puro o chocolate, mais forte ele é. Né, Leandro? Não sei. Não comeu ainda, Leandro? Não, não. Ah, mas vai comer, e é hoje. E é hoje. Enquanto eu dou uma misturada aqui pra dissolver os ingredientes no leite condensado, você se inscreva no canal. E esse e-book vai estar aqui embaixo. Clica nesse link que tá ali embaixo, que você vai direto lá pra nossa página. Pra adquirir esse e-book caliente. Hum. Ó, já misturou, ó, viu, Leandro? Mistura bem, porque se você esquentar ele, ele vai embolotar tudo e não vai, vai, não vai ficar assim homogêneo o chocolate, tá? Deu. Ó, agora que já saem as bolinhas de chocolate, todas dissolvidas, a gente liga o fogo. Hum. Até ferver, até começar a borbulhar, a gente deixa em fogo lento, em fogo alto, sempre mexendo. Quando começar a ferver, a gente baixa o fogo, pro fogo médio ali, pra ele não queimar. E sempre mexendo, até desgrudar do fundo, tá? Virar ponto de brigadeiro. Quem disse que comida, esse é sobremesa, tem que ser só papai e mamãe? Não, né? Pode ser pra aquele encontro. São receitas rápidas e práticas pra você fazer no dia dos namorados. E aproveita, né? Porque no restaurante é muito caro, né, gente? É mais fácil você ficar em casa, fazer essas receitas bem deliciosas. Se prepara, guarda o dinheirinho, compra o presentinho do namorado, ou do marido, ou do noivo, né? Ó, aqui já começou o ferver, eu vou baixar. Ó, enquanto o brigadeiro tá aqui, ó, quase desgrudando a panela. Se o seu casamento tá aí, ó, desandando, essa receita é pra levantar o... Levantar o ânimo. Ah, agora eu entendi! Né? O ânimo das pessoas. Ó, tá ficando quase pronta aqui. Vai uns oito a dez minutinhos mexendo. Nem foi isso, né? Cinco a oito minutos aqui, se o fogo é alto. Ó, até... Ó o ponto aqui, ó, Leandro. Ó, já dá pra desligar, ó. Ó, tá vendo? Já tá descolando do fundo. Ó. Deu, é isso aí. A gente desliga agora. Ó, ainda tá borbulhando porque essa panela tem o fundo de o triplo, né? Dela fica quente ainda e continua borbulhando. Agora a gente vai botar, olha aqui, meia caixinha de leite condensado pra ele não ficar... Não vai ficar tão, tão firme, tá? E aí, tá curtindo essa receita deliciosa? Deliciosa, afrodisíaca. Tem todos os ingredientes aqui pra você, ó. Pimenta, chocolate, morango. Meu Deus! Tem coisa melhor? Olha ali, ó. Daí a gente mistura. Bem misturadinho pra não ficar tão firme, né? Porque ele vai pra geladeira, daí vai ficar geladinho, né? Gostoso. E aqui está pronto, ó. Lindo, delicioso pra você degustar com o seu amor da sua vida. Ó, agora a gente vai pegar os potinhos aqui. Vai seis morangos picados aqui pra essas duas porções, tá? E aqui eu vou misturar o creme de leite no morango pra não ficar tão... Essa outra metade aqui, ó. Essa. Pra não ficar tão doce, né? Daí a gente mistura aqui. Fica bem gostoso. Não esqueça que é um escondidinho de morango, né? Agora a gente vai pegar aqui pra decorar. Esse aqui, chocolatinho. Muito bonito. Ó, agora vamos montar o nosso... Nosso escondidinho de chocolate. Olha aqui. Se você quiser, você pode esperar esfriar um pouquinho, tá? Ó, daí agora a gente vem aqui... Bota o morango com o... Faz a outra parte aqui, por cima. Agora a parte de cima. Bem enchidinho, né? Dica? Dica importante, ó. Não coma muito, né? No dia dos namorados, no seu jantar romântico em casa, né? No seu jantar especial de aniversário de casamento, né? Isso pra dar um... Beijo antes pro primeiro encontro, né? Principalmente, né? Ó, deixa eu botar aqui. A gente vai decorar. Fica bem bonito. Apresentação é tudo, né? Não tá vendo aqui que eu tô toda maquiada, bonita, linda? Aqui tudo! Já faz a comida... Arrumadinha, né? Ó. Olha que coisa mais linda. Vou fazer outro aqui pra... De ficar os dois bonitinhos aqui. Ó, montei o meu e do meu amorzinho. Vou botar pra gelar agora, né? Porque quem a gente tem que tá é você, né? Depois de comer todas essas coisas. Porque no meu e-book vai ter entrada, prato principal, brinquem, sobremesas, pra você esquentar o seu relacionamento de todos os jeitos, né? Olha, se no final da noite não der certo, né? Por favor. Troca de marido. Troca de marido. Olha lá, vamos lá. Agora chegou a grande hora, né? De provar essa delícia aqui. Mas antes de eu provar, eu quero te dizer que... Não sei quando é que você tá vendo esse vídeo, mas... Ele está à venda num preço promocional de lançamento aqui no link, aqui embaixo, tá? Clica ali, que você vai direto lá pra página e vai ter acesso a todas as receitas e mais um monte de surpresa. Vai lá e... Clica. Ó. Eu vou comer quente mesmo, né? Pra provar. Olha aqui. Hum, olha aqui. Hum. Hum. Olha aqui. Hum. Picantinho. Se você gosta de picância, então pode botar mais até. Porque tá bem bom isso aqui. Hum. Vai dar uma esquentada aqui, né? Hum. Hum. Te prepara, Leandro. É hoje. Uh. Uma delícia. Uma delícia. Se você gostou dessa receita, não perca essa oportunidade. Clica aqui embaixo, porque vai ter mais de 30 receitas. Entrada, prato principal, drinks, sobremesa, pra levantar o seu astral e do seu amorzinho, né? Então, bora lá. Hum.